Aí está, é a nossa canção, a cantora de Portugal é a Filipe Azevedo, canta Há dias assim, música e letra de Augusto Madureira. A nossa Filipe tem 18 anos e é do Porto, venceu o Família Superstar. Em relação ao nosso coro, as duas Patrícias e o Mimoso foram considerados os melhores coros da Eurovisão. Vamos então, eu próprio já estou a ficar emocionado, vamos ficar com a Filipe, há dias assim, não se esqueça a canção 23, a canção de todos nós. Vamos acreditar, eu oiço Portugal, Portugal! Filipe Azevedo Azevedo Filipe 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 Azevedo